Ok. Segunda tentativa. Vamos lá. Oi, gente. Tudo bom? Hoje eu vou falar pra vocês sobre algumas coisinhas que eu comprei recentemente, alguns investimentos que eu fiz, né? Porque algumas coisinhas são um pouquinho mais caras, assim. Mas são coisas que melhoraram a minha vida e melhoraram o planeta, algumas delas. E eu achei que seria interessante eu falar pra vocês. Quem sabe alguns de vocês conseguem, né, também fazer algumas dessas trocas saudáveis. Ou então saber um pouco sobre o que eu achei sobre algum desses produtos. Enfim, vou aqui falar pra vocês algumas dessas coisinhas. Eu separei as coisas em três categorias, mais ou menos. Vida, sustentabilidade e tecnologia. Então, vamos começar por vida. E o que eu quero dizer com vida são, assim, coisinhas que eu comprei pra usar meio que no meu dia a dia. Coisas realmente pessoais pra minha vida que me fizeram feliz. Então, eu vou começar por skincare, tá? Tô carinho, calma. O sabonete líquido que eu usava acabou. E daí eu decidi testar um novo, que eu tô gostando bastante, então eu vou falar, né, pra vocês. E eu também comprei um esfoliante, porque eu não tinha esfoliante e eu tava sentindo algumas áreas do meu rosto um pouquinho texturizadas demais. Aí eu decidi investir num esfoliante. E eu comprei esses dois, eu comprei na farmácia, eles não são muito caros, tá? Os dois são da Neutrogena. Esse daqui é o sabonete líquido de Grapefruit. Em português também tá chamando Grapefruit. E eu gosto bastante do cheirinho dele. Eu gosto que ele faz um pouco de espuma, não muito, mas ele faz um pouco de espuma. E daí eu consigo esfregar bem e, tipo, limpar bem. E esse é o esfoliante. É contra acne, oil-free, desobstrui os poros e reduz os cravos e espinhas. Ele tem algumas partículazinhas, né? Ele é um esfoliante físico, não um esfoliante químico. Mas eu tô usando ele mais ou menos, tipo, uma vez por semana, duas vezes por semana. E eu tô achando bem gostoso de usar. Ele não agrede muito a minha pele. E daí, depois de eu usar, eu sinto a minha pele mais maciazinha. Então, enfim. Tô gostando bastante desses dois produtinhos. E pelo preço vale bastante a pena. Porque o meu sabonete líquido anterior, ele era muito caro. E daí, com esses daqui, eu tô conseguindo cuidar bastante da minha pele. Sem gastar tanto dinheiro, assim. Aí, uma coisa. Agora, um pouco ao contrário. Que ela é um pouco mais cara mesmo. Mas é Serum Anti-Acne da Salve. Eu conheço a Salve, né? Há bastante tempo, assim. Tenho, inclusive, amigos engenheiros químicos, assim, da faculdade. Que trabalham lá. Eu tava namorando muito os produtos da Salve. Eu acho que é um pedaço por propaganda deles. Porque eu acho, tipo, o marketing deles muito bonito e tudo. Tipo, uma identidade visual que super me agrada. Mas também porque eu vi muita gente falando muito bem dos produtos da Salve. Eu quase comprei o sabonete líquido, né? Tipo, em vez desse daqui. Eu quase comprei o da Salve. Mas uma amiga me falou que esse da Neutrogena tinha um preço muito bom. E ele funcionava super bem. Então eu decidi não investir no da Salve ainda. Mas o Serum Anti-Acne da Salve, ela falou que era muito bom. E de fato, eu tô gostando muito dele. Eu não uso ele todo dia. Eu uso mais quando eu tô sentindo que eu tô com alguns problemas no meu rosto. Quando eu recebi ele, eu tava com muita acne no meu queixo. Então eu usei ele pra tratar e me ajudou muito. Então agora, quando eu tô sentindo que eu tenho, tipo, alguma espinha pra nascer ou alguma coisa. Eu já passo ele. Ou então quando eu tava logo antes de menstruar também, que eu sei que ia surgir algumas coisas no meu rosto. Eu aproveitei e passei ele um dia sim e um dia não. Então eu tô gostando bastante. Tô gostando bastante dele. E aí a última coisa de skincare é esse óleo de limpeza da Biore. Eu já tinha ele há um tempinho, não muito tempo, mas há um tempinho. Porque eu uso ele na minha rotina de skincare mais longa, que eu faço, tipo, uma vez por semana. Mas agora eu tô usando ele como removedor de maquiagem. Quando eu passo um pouquinho mais, eu uso ele pra tirar. E tá tirando muito, muito bem a maquiagem. O meu demaquilante acabou. Então eu tô usando ele, né, como removedor de maquiagem. Porque é de fato o que tá escrito nele, né, que é tipo, removedor. E ele faz o trabalho muito bem. Ele realmente tira a minha maquiagem. Então eu sou super feliz. Aí a última coisa de vida, que não vai direto pra sustentabilidade, né. Porque na sessão sustentabilidade eu vou falar de algumas escolhas que eu fiz. Algumas trocas que eu fiz. Que foram boas pra minha vida. Mas também pro meio ambiente, né. Mas a última coisa que é só da minha vida. Livros. Eu costumava ler muito. E eu parei com esse hábito no último ano do colegial e durante a faculdade. Só que ler é algo que eu sempre gostei. E, tipo, eu adorava ler. E eu acho que nos últimos anos, um impedimento que eu coloquei em mim mesma acerca de leitura. Era que eu ficava assim, ah, mas eu quero ler, tipo, esses livros mais cult. Esses livros que a sociedade julga melhores. Enfim, uns livros mais assim. Só que não é o tipo de livro que eu devoro, né. Tipo, que você fala, putz, eu não consigo parar de ler. Eu quero ler toda hora, toda hora. Tipo, nem sempre eles são assim. Alguns são. Mas nem sempre eles são assim. E daí eu venci essa barreira recentemente, nos últimos dois meses, assim, mais ou menos. E eu falei, mano, quer saber? Eu vou ler o livro que eu quero ler. Já que eu não tô conseguindo ter o hábito de leitura normal, eu vou ler a coisa mais básica que me faz querer ler, sabe? Eu comecei a ler uns livrinhos de romance, assim, super rápidos, super gostosinhos de ler. Eu li The Hating Game, The Unhoneymooners e 99% Mine e Beach Read. É, eu li esses quatro. E três deles são, tipo, enemies to lovers. Então, tipo, de inimigos pra amantes. Adoro, não vou mentir, adoro. E o outro dele é, tipo, best friends to lovers. Então, tipo, melhores amigos pra amantes. Enfim, adorando ler esses livrinhos de romance. Se eu não me julgo, quem vai me julgar, né? Então, tipo assim, eu acho que o primeiro passo é você saber, assim, ah, você lê o que você quiser ler. Só leia. É um hábito muito gostoso, tipo, imaginar tudo na sua cabeça. Tipo assim, sei lá, eu gosto muito de ler e eu tô muito feliz que eu estou lendo de novo. Aí, indo pra parte de sustentabilidade, né? Coisas que também têm a ver com a minha vida. Eu vou começar falando sobre o shampoo em barra da Bob, então, da Bars Over Bottles. Barras em vez de garrafas. Eles têm condicionador, shampoo, etc. Em barra em vez de em garrafa, pra você não gerar mais lixo de plástico. Então, eu comprei esse shampoo sólido purificante de argila verde, menta, letrinha e capim-limão. Aqui eu tô só com a caixinha, porque o shampoo já tá no meu box do banheiro, né? A embalagem toda vem sem plástico, então, tipo, dentro da caixinha mesmo não vem plástico bolha. Vem, tipo, um algodãozinho, assim. Eu achei super legal. O cheiro é bem gostoso, tipo, é bem limpo, assim. Eu escolhi esse porque ele era contra a queda também. Ele agia pra reduzir a queda do cabelo. E o meu cabelo cai muito. Eu não usei o suficiente pra falar pra vocês se realmente tá diminuindo a queda do meu cabelo. Mas no quesito limpeza, no quesito praticidade, no quesito tomar banho em si e lavar o cabelo, né? Eu tô achando super legal e eu tô gostando bastante. O processo de você esfregar o seu cabelo e limpar é igual. E adorei. Aí, outra coisa é a Pentes. Eu vou mostrar pra vocês calcinhas. Pra quem não conhece a Pentes, a Pentes é uma marca de calcinhas absorventes. Então, o que isso quer dizer? É uma calcinha com uma parte absorvente embutida. Então, tipo, tá vendo essa parte? É absorvente. Enfim, aqui pra falar pra vocês que eu testei. Eu fiquei menstruada e eu testei. E eu adorei. Tipo, eu realmente adorei. Eu particularmente nunca usei coletor menstrual e eu também nunca usei absorvente interno. Então, por exemplo, o coletor menstrual, que também é um método absorvente sustentável, né? No caso, eu não consegui usar. Eu tava usando absorvente externo mesmo, que não é muito bom pro meio ambiente, né? Então, eu tô muito, muito feliz de ter comprado a Pentes, de ter funcionado comigo. Eu realmente gostei muito. Sobre como é usar uma Pentes, eu achei bem parecido com a experiência de usar absorvente externo no quesito, assim... Quando você veste a Pentes, você sente que você tem uma partezinha mais grossa ali, né? Na área que precisa absorver. Só que eu achei mais prático e mais confortável pra usar do que um absorvente externo. Isso porque o absorvente externo, né? Não sei vocês, outras pessoas menstruantes, né? Mas eu, por exemplo, quando eu uso absorvente externo, às vezes eu dou uma mexida na cadeira. Ou quando eu levanto e sento, eu tenho medo dele mexer e vazar. E o bom da Pentes, né? Como o absorvente está embutido na calcinha, é que isso não acontece. Tipo, o absorvente não mexe, né? Porque a parte absorvente tá ali na calcinha. Então eu achei isso muito bom. Eu comprei duas calcinhas pra fluxo moderado e uma calcinha pra fluxo noturno. No caso, estou usando a minha de fluxo noturno no momento, então eu não posso mostrar pra vocês. Eu vou colocar uns clips do unboxing, assim... Eu até gravei eu abrindo. E vocês vão ver que, tipo, a de fluxo noturno, ela parece um shortinho, assim... Porque ela tem uma área absorvente muito, muito grande. E eu usei durante a noite e eu sentia que eu podia continuar durante o dia, assim, inteiro que não ia vazar. Porque ela absorve muito, muito bem o seu fluxo. Então, tipo, nossa, essa noturna... Incrível. Amei. E daí as duas de fluxo moderado que eu comprei. Eu comprei duas confis. Elas são um pouquinho mais baratas, assim. Não é a calcinha mais barata que eles têm. A calcinha básica, que é em colaboração com a Sempre Livre, é a calcinha mais barata que eles têm no site. Mas a Confi também é uma linha um pouquinho mais barata. E eu achei muito bonitinha ela, preta, com as bordinhas rosas. Então, eu comprei. E eu quero comprar agora uma de fluxo intenso. Porque o meu fluxo veio um pouco mais forte do que eu tava preparada. Então, teve umas horas que as minhas calcinhas estavam lavando e eu precisei usar o absorvente externo. Então, eu quero ter uma de fluxo mais intenso pra eu poder usar até por mais horas. Eu já sei que eu vou investir em mais e eu já sei que eu vou comprar mais pentes. Porque eu tô muito, muito feliz de ter achado um método sustentável pra lidar com a minha menstruação. Que eu consegui me adaptar, sabe? Então, eu não preciso mais usar os absorventes externos. Eu realmente vou trocar completamente, tipo, o absorvente externo pela calcinha absorvente. E é só isso que eu vou falar sobre isso. Porque eu sei que tem gente que não gosta de falar sobre sangue e não sei o que lá. Mas se você tiver dúvidas sobre como foi usar pentes, podem me mandar DM no Instagram que eu falo, tá? Pra vocês. Eu conto porque eu realmente tô apaixonada. E se mais pessoas fizerem essa troca de absorvente externo pra calcinha absorvente, eu quero ajudar nessa troca. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar. E a última troca, assim, sustentável que eu fiz foi esse desodorante. É o desodorante da Positiva ou Positivar. Eu não sei como fala. Ele é em barra e ele é de lavanda e melaleuca. A embalagem é inteira sem plástico. E ele veio também embalado de uma maneira sem plástico. Então, a caixa, né, que veio, veio total sem plástico. Ele é livre de alumínio e com óleos essenciais agroflorestais. Ele até fala aqui, durabilidade média 3 meses. Eu já preciso falar pra vocês que ele não é um antitranspirante, né? Muitos dos absorventes que a gente tem na farmácia, assim, os de spray, né, de aerosol, eles são antitranspirantes. Então, eles são feitos pra você não suar. E isso não é tão saudável no seu corpo, tá? Tipo, suar é um processo natural do seu corpo. Eu entendo que tem gente que sua muito e isso pode ficar desconfortável, mas não é o meu caso. Eu senti que eu podia fazer essa transição tranquila. Como eu não suo muito, eu não teria muito problema de lidar com o suor. Eu não queria diminuir o meu suor natural do corpo. E eu só queria um desodorante pra, tipo, não ficar fedendo. Ele é em barra, assim, parece... Quando você passa, ele parece um desodorante em barra normal. Eu já tava usando o desodorante em barra em vez do aerosol. Porque o aerosol tem alumínio, né, na composição que o seu corpo absorve e realmente faz mal. Mas, enfim, eu já tava usando o desodorante de barra. Então, esse daqui, quando você passa, ele, tipo, parece igual um desodorante em barra. Eu não senti diferença nesse quesito de usabilidade. Eu achei suave. O cheiro não é doce, tá? De novo, ele tem cheiro de lavanda em milaleuca. Então, não é muito doce. Mas é um cheiro suave, assim. E eu achei super legal mesmo que, tipo, ele não tem nada de plástico na embalagem, sabe? Então, tipo, por exemplo, pra você usar, você empurra ele aqui embaixo. Porque você não tem como girar, né? Porque não tem o mecanismo de plástico. Então, você empurra ele aqui embaixo. E daí ele vai subindo. E daí você vai usando. Então, eu achei super legal. Segurando o meu cheiro. Sem problemas. Então, tipo assim, eu gostei bastante. E agora a gente vai pra última sessão, que são coisas tecnológicas. A primeira coisa é isso daqui. É um umidificador que você pode colocar óleos essenciais. E daí ele vira um aromatizador. Eu comprei no Mercado Livre. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo, tá, gente? Eu tô achando super legal, sabe? Tipo assim, primeiro que tá me sendo muito útil. Porque o tempo aqui em São Paulo tava muito seco um tempo atrás. E, tipo, continua seco. E eu percebi realmente que eu tava tossindo muito. Tipo, eu não conseguia parar de tossir no meu dia, assim. E eu não aguentava mais. E daí eu tava assim, bom, talvez um umidificador ajude, né? Porque o tempo seco te faz tossir mais. E, de fato, ajudou bastante. Melhorou bastante. Eu parei de tossir tanto e tal. Eu parei de tossir, na verdade. Tem gente que precisa usar de um umidificador, tipo, bem potente e tudo. Ele não é super potente, tá? Mas, assim, pro meu caso, super serviu. E aí também eu tô colocando, às vezes, uns olhinhos essenciais. Assim, eu já coloquei de canela, de bergamota e tal. E daí ele deixa o meu quarto cheiroso. Ele troca de luz. Então, à noite, eu ligo uma luzinha suave, roxinha, assim. Deixa o meu quarto super vibes. E ele também funciona por controle remoto. Então, tipo, eu deixo ele ligado à noite, deito na cama e depois, tipo, só desligo e vou dormir, sabe? Tem timer. Enfim, gente. Eu tô super, super feliz com essa compra e com esse investimento. Eu, tipo, deixo as minhas noites, as minhas rotinas noturnas super mais felizes e mais gostosas. E meu quarto cheiroso e a minha posse não vem. Então, assim, realmente, tipo, gostei muito do investimento. Outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é um HD externo. Isso é muito particular, eu acho. E não tenho muito o que falar sobre isso, mas é só, assim... Meu computador tava ficando sem memória, principalmente por causa dos vídeos no YouTube. Então, eu precisava de um lugar pra colocar os meus documentos. Então, eu comprei um HD externo. Ele tem 2 teras, então cabe muita coisa. Funciona pra USB 3, então ele é rapidinho, tipo, ele é realmente bem rápido. E é isso aí. Tô muito feliz, tá? Com um HD externo. Terceira coisa é uma caixinha de som Bluetooth à prova d'água. Eu comprei na Shopee. Foi muito barata. E eu fiquei muito surpresa com a qualidade. Não é uma qualidade incrível de som, tá? Não é. Mas... Pra tomar banho, ouvindo música, show de bola. 10 de 10, 1000 de 1000, nota A. Enfim, super feliz. Assim que eu ligo, ela já conecta direto no meu celular pelo Bluetooth. Eu coloco música pra tocar. Consigo aumentar o volume, diminuir o volume. Passar a música durante o banho, né? Na caixinha mesmo. Então, assim... Zero coisas pra reclamar. A bateria dura muito bem. Tipo, desde que eu comecei a usar, eu acho que eu tive que carregar uma ou duas vezes só. E eu tô usando há, tipo, meses. Então, assim... Se você é daquelas pessoas que gostam de ouvir música durante o banho, mas não sabe direito como botar a música pra tocar, super boa. Recomendo uma caixinha de som Bluetooth à prova d'água com ventosa que gruda na parede do banheiro. E agora sim, a última coisa é a minha Alexa. Também é a coisa mais cara daqui, provavelmente. Eu investi numa Alexa Ecodot com relógio. Pra ser super sincera, eu não tô usando tanto quanto eu achei que eu ia usar. Mas eu tô muito feliz com os usos que eu faço. E o que isso quer dizer? Eu sei que ela tem muito mais funcionalidades do que o que eu uso. O meu quarto e minha casa, eles não são, tipo, inteligentes. Então eu não faço uso de tudo que a Alexa pode fazer nesse quesito, tipo, caso inteligente. Que muita gente usa ela muito pra isso. Mas eu uso ela como timer, como lembrete, alarme e pra tocar música. E eu tô super feliz com esses usos dela. Tipo, eu tô muito feliz usando ela pra essas coisas. Por exemplo, quando eu acordo... Ela me acorda, no caso. E daí quando eu acordo, eu já falo Alexa, bom dia! E daí ela já me fala, assim, um fato sobre o dia. Que eu acho super legal, uma curiosidade sobre o dia. E ela começa a tocar a minha playlist. Pra eu, tipo, realmente conseguir acordar e levantar. Lembrete pra tomar remédio. Enfim, ela me faz tudo, sabe? Tipo, ela me lembra tudo. Então é ótimo, porque em vez de eu ter que anotar num papel e esquecer disso. Ou ter que ligar um alarme manualmente no meu celular. Eu só falo pra ela. E ela faz sozinha. Tô adorando isso. E eu tô usando ela como caixinha de som. Então sempre que eu quero ouvir música, eu quero bastante. Tipo, eu passo a maioria do meu dia ouvindo música, né? Enquanto eu tô trabalhando mesmo. Fica a minha playlist tocando. Então, tipo, eu peço pra ela tocar música. Ela toca. A qualidade de som, na real, eu achei bem boa. Eu não tava esperando que fosse boa desse jeito. Eu tava contente com algo um pouco pior. Mas a qualidade tá super boa. Tipo, o volume consegue aumentar muito bem e diminuir também. Então, assim, eu tô bem feliz com os usos que eu tô fazendo dela. E pretendo, no futuro, ter um pouco mais de coisas inteligentes na minha casa e no meu quarto. Pra poder usar ela mais ainda. Falei, falei, falei muito nesse vídeo, né? Não sei direito como terminar. Além de falar, de novo, que, tipo, eu tô super feliz com essas coisas que eu comprei. São coisas um pouco mais caras, num geral, do que, tipo, sei lá, quando eu falo pra vocês. Quando eu mostro pra vocês o que eu comprei de adesivo, né? Essas coisas. Mas são coisas que, tipo, me fizeram realmente bem feliz. E eu sei que elas são mais caras. E eu sei que não é todo mundo que vai ter condições de comprar essas coisas. E você não precisa se sentir mal por isso, tá? Tipo, existem várias trocas pequenas e sustentáveis que todo mundo pode fazer. Que não custam nada, sabe? Então, tipo, ir no mercado e tal. Levar sua própria bolsa. Levar sua própria sacola. Em vez de pegar, tipo, sacolinhas de plástico. Enfim, existem essas pequenas mudanças que todo mundo pode fazer. Mas também existem mudanças maiores que, tipo, infelizmente, custam mais. E não é todo mundo que vai conseguir fazer. E não tem por que você se sentir mal se você não consegue. É só mais, assim, eu tinha condição de investir nessas coisas. E me fez muito feliz mentalmente. Hoje eu fiz uma troca que não me prejudicou na vida, realmente. Tipo, a qualidade dos produtos. Super feliz, eu tô super feliz. Mas também são coisas que fizeram o mundo e o planeta mais felizes, sabe? É isso, eu tô feliz que eu consegui fazer essas mudanças. Mas eu sei que tem gente que não consegue. E tá tudo bem, tá? De passinho em passinho a gente vai chegando lá. E tal, tal, tal. E é isso aí. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre qualquer um desses produtos, podem deixar nos comentários. Ou podem me mandar DM no Instagram. Que eu respondo vocês com o maior prazer. Não esqueçam de se inscrever. O canal tá crescendo e eu tô super feliz. Deixem o like, comentem, enfim. É isso. Muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.